Acaba de desembarcar no Brasil A nova geração do Audi A5 Sportback Os designers da Audi conseguiram deixar o modelo Com formas ainda mais esportivas e elegantes Seu design é complementado por uma aerodinâmica sofisticada A grade single frame tridimensional É significativamente mais plana e larga Do que na geração anterior A traseira exibe um design horizontal e preciso A tampa do porta-malas alongada termina em um característico spoiler O novo A5 também ficou mais espaçoso por dentro A utilização de materiais sofisticados A precisão nos encaixes E a harmonia de cores São típicos da Audi A arquitetura horizontal do painel de instrumentos Cria uma sensação de maior espaço interno O A5 Sportback está disponível pela primeira vez com o Audi Virtual Cockpit Uma tela de 12,3 polegadas de alta resolução Que mostra todas as informações do veículo No console central Um monitor de 8,3 polegadas Forma a unidade central de informação Diversos sistemas de assistência à condução Estão presentes no novo A5 O Audi Active Lane Assist Ajuda a manter o carro em sua faixa de rodagem E o controle de cruzeiro com Traffic Jam Assist Pode assumir a direção do veículo Em velocidades de até 65 km por hora Em situações em que o trânsito está congestionado O modelo também traz novidades como O alerta para a saída de estacionamento de vagas perpendiculares Aviso de saída para ocupantes E assistente para evitar colisões Que junto ao sistema Presence Oferecem ainda mais segurança A carroceria do novo A5 Sportback É a mais leve de seu segmento O peso total da nova geração Diluiu até 85 kg Dependendo da versão Com 480 litros no bagageiro O A5 Sportback tem uma das maiores capacidades de carga de sua categoria O porta-malas tem acionamento elétrico Tanto para abertura Quanto para o fechamento da tampa O novo A5 Sportback Vem equipado com motor 2.0 TFSI a gasolina Nas versões Attraction e Ambiente O propulsor desenvolve 190 cavalos de potência Já nas versões topo de linha Ambition e Ambition Plus O 2.0 TFSI rende 252 cavalos de potência E faz de 0 a 100 km por hora em 6 segundos Sua velocidade máxima final é de 250 km por hora Limitada eletronicamente E a tração é integral nas 4 rodas As 4 versões contam com transmissão S-Tronic de 7 velocidades Com dupla embreagem e trocas de marcha quase instantâneas O novo A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país